Fala pessoal, beleza? Estou gravando aqui outro vídeo para vocês e antes de começar esse vídeo, não esqueça, já inscreva-se no canal, compartilhe para todos os seus amigos, estamos na meta de chegarem 5 mil inscritos até o final deste ano de 2020. Foi um ano complicado, é um ano difícil, está sendo ainda um ano difícil e complicado para todos, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir atingir essa meta de 5 mil inscritos, correto? E eu quero também agradecer a todos vocês que fazem parte do membro do canal, do clube do canal aqui, agora você pode ser membro, certo? Vamos explicar melhor isso aqui, é só fazer assim ó, é só irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, você pode ser membro aqui do canal agora, é só você fazer a doação de 1,99 meus amigos, é, é, você pode... Nossa, a incimentação está horrível, deixa para lá, você pode a partir de 1,99, 4,99 ou 7,99, fazer a inscrição aqui no canal como membro, ok? Você contribuindo com 1,99 por mês, cara, 1,99 por mês, você recebe os vídeos exclusivos, você recebe os vídeos antes, por exemplo, os membros do canal já assistiram esse vídeo aqui antes, Então, não perca tempo, você pode ajudar o canal a crescer aí, certo? Eu postei uma foto recentemente falando sobre como eu escuto música, se vocês estão escutando música e como vocês estão escutando música E eu quis mostrar aqui para vocês agora nesse vídeo, quais aparelhos atualmente eu estou usando, né, para escutar música Claro que eu uso vários, eu vou hoje especificar um apenas, tá bom? É a questão do fone, a questão do local também, essas coisas Bom, vamos começar com o meu Discman, cara Eu ainda ouço CD neste lindo Discman, esse aqui é um Discman da J-Win, tá? Ele é MP3, tem aqui, tinha um controle também, que hoje não tem mais, a gente já sabe, né? Faz muito tempo, ele é anti-choque, tem aqui, você pode colocar aquele CD de MP3 que ele vai ler Ele tem aqui a parte da pilha, você pode colocar a pilha Que está enferrujada toda essa parte aqui que eu preciso limpar certinho esses polos para justamente conseguir colocar pilha novamente Mas eu posso colocar ele com relação direto na tomada, tem uma opção aqui de colocar na tomada Eu tenho a opção de travar ele assim, eu aperto qualquer botão, né? E não vai atingir aquele botão, então eu simplesmente travo ele Aqui eu abro, né? Fecho certinho, bonitinho Infelizmente ele caiu no chão, ele quebrou essa parte aqui, ó Mas funciona do mesmo jeito, funciona da forma correta sem problema nenhum, tá? Tem aqui um Bass, né? Para você colocar um pouco mais de grave Nós temos aqui essa parte de volume e a entrada com relação ao fone Cara, excelentíssimo, certo? Amo muito esse meu Discman Foi meu primeiro Discman, tenho até hoje Se você tem um Discman aí, escreva aqui nos comentários, certo? Eu tenho até hoje esse Discman, eu acho fantástico esse Discman Ouço ele para um caramba, lembro das vezes que eu ia dar aula numa cidade vizinha a Jales Lá em Marinópolis, eu colocava pilha nesse CD e ia na viagem, né? De ida pra volta, porque depois da noite eu tinha que fazer faculdade, essas coisas Cara, nostalgia pura esse Discman aqui Continuo usando ele ainda, meu xodózinho aqui, certo? E tá lá do lado da minha cama, que eu ouço lá na minha cama É interessante falar também que esse aqui é o aparelho que eu uso, certo? É interessante avisar também que é muito importante você ter um local pra você ouvir a música, certo? Normalmente eu ouço lá na minha cama, deitado, mas relaxado, sem problema nenhum Sem ninguém encher no meu saco Coloco meu fone de ouvido, coloco play e vou lendo o encarte Por exemplo, aqui ó, eu tô agora ouvindo essa banda aqui, ó A Mister Eagle, ela fala muito sobre mitologia, esse CD, chama Mitology E cada música é relacionada a um deus da mitologia, certo? Se você vai abrindo o encarte aqui, ó Você vai visualizando essa situação Então, por exemplo, nós temos aqui King of Gods, falando sobre Zeu Lost Soul, Poseidon, Welcome to Hell Fala sobre Hades, essas coisas Então, é interessante você ouvir a música E acompanhar aqui no encarte Não é à toa que a banda, ela fez a produção do encarte Ela fez a produção das letras certinha, bonitinha Justamente pra gente ter essa situação, correto? Então, o encarte é muito interessante você pegar pra ler E sem ninguém encher no seu saco Outra observação Longe de celular, cara Deixa o celular longe, tá? Você vai tirar o tempo pra você ouvir música Lá, aqueles 60 minutos Que é o padrão, mais ou menos, ali de CD Tira o tempo apenas para isso Certo? Tira o tempo apenas para isso Apenas para ouvir aquela música Pra escutar aquela música realmente Pra você ouvir os detalhes Até porque o artista, ele coloca detalhes na música Às vezes você não consegue identificar Isso é muito importante Fone de ouvido O que eu estou usando atualmente? Eu tenho outro fone de ouvido aqui Que até falei aqui no canal Eu tenho este fone de ouvido aqui Só que este fone de ouvido aqui, pessoal É Bluetooth, tá? Ele encaixa muito bem no ouvido Você percebe aqui Ele encaixa muito bem Ele fecha muito bem aqui Certo? Mas este aqui é Bluetooth E para ouvir naquela No Discman E como o Discman não é Bluetooth É... Não tem como Então eu precisava de um fone de ouvido Com fio Tá? Aqui, ó Este fone de ouvido aqui Com fio Que no qual eu coloco lá Este aqui é um fone de ouvido da Innova Certo? Não estou fazendo propaganda Eles não me pagaram para isso Certo? Tá aqui, ó Um fone de ouvido da Innova Que ele já vem com um microfone embutido Cara, muito bom este fone Às vezes você quer conversar ali com alguém Falar alguma coisa Né? Eu sou professor Então eu dou aula Às vezes eu uso este microfone aqui Porque eu estou ouvindo os alunos aqui Estou com um fone aqui também Conecto ali no notebook Certo? E consigo comunicar com eles Então, é um fone da Innova Excelente O grave dele é muito bom Tá? Estou até com a caixinha dele aqui A caixinha dela é esta aqui Tá? Fone de ouvido N817 Certo? Baixo, profundo Especificações Tipo dinâmico para ambientes abertos Ouvir no drive de 40mm Capacidade de armazenamento 50 Sensitividade 108 Resposta de frequência 12 a 22 Ajuste o fone de ouvido para um nível adequado Afim de evitar danos auditivos Claro, né gente? Para a sua segurança no trânsito Nunca use fone de ouvido Isso aqui Especificações que ele sempre coloca Cara, gostei muito desse fone de ouvido Tá bom? Gostei muito desse fone de ouvido aí Ok? Innova, você acha aí no mercado? Vai ser mais ou menos de 35 a 50 reais Certo? Acho que esse é o padrão mais ou menos Com relação a valores Disque main eu acho que é um pouco mais complicado De você achar hoje Tá bom? Eu acho mais difícil você achar Disque main nos dias de hoje Para você comprar Mas você acha às vezes em mercado livre Se você tiver um aí Se você não quiser mais Faz a doação aqui também que eu aceito Tá bom? Entre em contato lá comigo no Instagram Ederson C. Leão Você pode fazer a sua doação Ok? Então eu acho que é isso Você achar um lugar confortável Colocar o seu fone de ouvido lá Conecta Na situação com relação Ao seu disque main Correto? Aqui ó Conecta no seu disque main Aperta play E vai ser feliz Certo? Esse é o jeito que eu estou Reservando momentos justamente Para ouvir música Beleza pessoal? Como vocês estão fazendo isso Escreva aqui nos comentários Não deixe de se inscrever no canal E também irmão Se você puder É Se você puder Você vai ser membro aqui do canal O I99 O I99 Eu vou estar pedindo para você Eu vou prometer Que eu vou parar De fazer essa imitação bosta Vocês são muito Muito obrigado Até o próximo vídeo Tchau